E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Lucas E tamo aqui né Só de buenas E aí E aí Eu vou escolher minha arma aqui agora Vai lá, eu tô sozinho aqui, solitário Não Contra três, contra três, véi Você é burro, cara Por que eu posso? Que loucura Só que não Eu vejo, tem uns carinha morto aqui Nossa, véi, arma dos boots, véi Que isso Tem uns boots aqui que tá com umas armas Pelo amor de Deus Morreu, matei Foi tu? Foi Que isso Olha isso Olha isso Cadê, cadê Cadê você, meu jovem Olha a mão do boot, véi Que isso Morreu Nossa Matou de novo Nossa Matou de novo Isso é feio, véi Será? Vou tentar humilhar agora Opa Humilhar não Quero vingança Ó, você acabou de passar Você acabou de passar Nossa, na faquinha, mano Ah, vamos lá Tem que matar, mano Isso Opa Opa Que isso Ah, o boot me matou, véi Que feio Ah, você aqui Opa, que isso Você aqui é onde, cara? Eita, passei a faca no braço da boneca aqui Nossa, véi O boot me matou Que feio Eu dei assist Assistência Que isso, véi Louco, cara Acertou o rifle em mim Acho que tem um cara com uma doze silenciosa em modalidade Ai Matou Foi-se Né David Gamer Só de buenas Deixa eu ver aqui Cadê você, meu cara? Eu ainda tô em segundo, mano Eu sou muito noob O cara, véi Tu tá perdendo pro boot Que isso Porra, mano Sai como é, né? Baixei o jogo ontem Diário de um noob Várias tretas Né? Coloque-a Você tá com suporte aí, relaxa Movimento Ó, tu correu ali Matei o cara Nossa, mano Muito louco Sai passando a faca em todo mundo Agora eu vou chamar o Evie aqui pra me evitar Nossa, chateado Olha isso, véi Dois contra um Foi tudo que tava lá, não foi? Não, não, não tava Foi, tava Fiquei atirando, que é um louco Ó Ó, você na minha frente Ó, você Porra, tu teita, véi Isso não se faz Que louco, véi É claro Mas tá morrendo, né, mano Olha isso Olha isso Assistência Eu fico olhando no chão Ver se tu tá lá, véi Sai passando a faca nos cadáveres Que louco, véi É, deixa eu ver aqui Cadê você, meu caro Opa Opa A gente se bateu duas vezes aqui, mano E não se encontramos Foi Olha isso Vingança, véi Será a vingança? Depois eu me escondemos Cadê você, véi Passa a faca nos boots aqui, véi Cadê você? Tô guardando aqui um lugar especial pra você Ah, não Não quero não Obrigado O que eu sempre faço é o que? Jogo uma granada pro alto Ver se acertar alguém Que nem da última vez, né É Ali tu foi Badass, mano Vai que abraço Véi, cadê tu? Mano, eu tô correndo que nem um louco aqui Ah, tô aqui Legal, hein Né, não dá, mano Não dá, não dá Ainda bem que os boots não fica se abaixando, véi É, né Mano, eu tô em último, cara Olha isso Olha a arma do boot, véi Depois tu olha aí no vídeo pra ficar Sei lá MP7 Olha isso É tipo, sei lá Um rifle É nada É uma MP7 Eu vi aqui Ah, não Ah não Vou pegar essa arma Ó lá, ó lá Olha isso Olha isso A posição que você ficou lá, morto O cara nem ia ver, mano Eu vi lá Nossa Tem que matar O cara tem que matar Não, isso aí Não vai ter feito Os dois Agradecer Muito obrigado Agradecer O cara Gelatou Agradecer O cara Abraça 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 Passa aqui em todo mundo, só falta você agora. Não vou morrer não. Eita. O boot camperano, véi. Olha que feio. Vem aí, rapidão. Reload. Nossa, eu não fico deitado, véi. Senão, me foda. Deixa eu ver. Vou ficar deitado, então. É tão bonitinho, véi, que eu não tô vendo lá uma janela com vidro e tu passa fax. Né? Os boot tem um detector, véi. Tipo, não tem como tu ficar escondido deles, tá ligado? Aham, tu tá aqui, ó. Não, cadê? Não, não, não. Não faz isso, não, véi. Não faz isso, véi. O cara fica... Eu morro em cima de um telhado. Cadê, mano? Eu não tô te achando. Corra aí, que nada. Olha isso. Matei. Foi você. Não, não fui eu, cara. Boot papão, mano. Ele papou. Papou. Não vai. Não vai. Não vai. Nossa, véi. Headshot. Olha isso. Que isso. Que isso. Olha meu peg, que lindo. Trinta... Três barra sete. Nossa, de novo. Que bonito. Ah, não, mano. Ainda passei no outro. Ainda passei no terceiro. Véi, que foda. Isso já é sacanagem. Véi, passei nos três. Seguidas. Que momento foda, véi. Olha isso. Diário de um noob, mano. O meu. Eu tô muito noob, cara. Descobrido. Hostiles têm destruído seu UAV. Véi, véi. Eu passei a faca em os três, então, vem só. Tava na hora do boot descontar, já. Vai, cadê você? Eu quero te matar. Quero Kill Khan. Kill Khan. Falta 12 segundos. E quem será que vai dar o final kill? E fui eu, né? Mais uma vez. Morreu. Olha eu ali em cima do caminhão. Esse cara tá balançando aqui. Vamos ver o final kill, né? Olha lá. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha como é que finaliza. Olha como é que finaliza. Se liga, se liga. Foi aqui. Ainda vem só o sangue caindo. E é isso aí, galera. Vamos finalizar aqui, né? Com o nosso amigo David. E aí, véi? O que você acha do jogo? Muito foda. Isso aí. Agora só falta o PC cooperar, né, véi? Hã? Falta o PC cooperar, né? É, falta isso, cara. Ó, vamos mandar mais um beijo pra Yasmin aí. E se ela estiver assistindo o vídeo até agora, né? É. Se eu passei, se eu quero fechar. Saiu bem grande, véi. É isso aí, véi. Valeu, galera do Otoba. Não sei quanto tempo você viu isso. Saiu meio largo. E é isso aí. E aí, David? Despedi aí, né, galera? Falou, galera. Até a próxima. Falou. Fui.